Com licença de Zambi, Saraval do Menino Viva a foto, minha gente O menino chegou na cavalaria Foi ordenança da Virgem Maria A sua fama correu campos e quartéis Como pode um menino saber mais que os coronéis Veio a revolta de soldado a capitão Sete meses, sete dias, Jorge ficou na prisão Jorge fazia sua prece e oração Pedindo a Virgem Maria para lhe dar proteção Oi, 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 vamos gente Oi, oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Jorge foi condenado Pelas ruas arrastado Numa praça da cidade Teve o pescoço cortado Jorge dizia Minha mãe, olha por mim Leve meu corpo e minha alma Para o infinito sem fim Os coronéis casaram e pediram perdão O corpo desapareceu No meio da multidão Oi, oi, oi Vamos gente Oi, oi, oi 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 Tanto é forte ou com guerreiro Filho da Virgem Maria Caçador é o orixá Oi, oi, oi 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 Ah, meu amor, beijo sabor cerejeira Beijo sabor cerejeira, beijo sabor cereja Meu amor, o meu destino é o mundo O meu destino é o mundo O meu destino é o mundo Minha alegria, inverno em pleno verão Minha tristeza, se chama solidão, solidão E no outono, o meu amor te espera Com beijo sabor cereja, cereja da primavera Ai, meu amor, beijo sabor cerejeira Beijo sabor cerejeira Beijo sabor cereja Ah, meu amor, beijo sabor cerejeira Beijo sabor cerejeira Beijo sabor cereja Meu amor, beijo sabor cerejeira Beijo sabor cerejeira Beijo sabor cereja Beijo sabor cerejeira Ui amor, beijo sabor nasal Amor cerejeira, sem limerna em pleno verão Minha tristeza, se chama solidão, solidão E no outono o meu amor te espera Com beijo e sabor cereja Cerejas da primavera Ai meu amor, beijo e sabor cerejira Beijo e sabor cerejira Beijo e sabor cereja Meu amor, beijo e sabor cerejira Beijo e sabor cerejira Beijo e sabor cereja Meu amor, beijo e sabor cerejira Beijo e sabor cerejira Beijo e sabor cereja Meu amor, beijo e sabor cerejira Beijo e sabor cerejira Beijo e sabor cereja Quando eu lhe falar, vê se presta atenção Eu não sou seu moleque, não sou seu gabacho Menina, não sou seu irmão Quando eu lhe falar, vê se presta atenção Eu não sou seu moleque, não sou seu gabacho Não sou seu irmão Eu falei que você não vai lá no samba Porque eu não quero Quando eu virei as costas Você se arrumou e foi lá pro império Quando eu lhe falar, vê se presta atenção Eu não sou seu moleque, não sou seu gabacho Não sou seu irmão Quando eu lhe falar, vê se presta atenção Vê se presta atenção Eu não sou seu moleque, não sou seu gabacho Não sou seu irmão Eu cheguei do trabalho, estava cansado e pedi um café Você vem com uma gíria que eu não conheço Dizendo quando eu lhe falar Quando eu lhe falar, vê se presta atenção Eu não sou seu moleque, não sou seu gabacho Eu sou seu irmão Eu sou seu irmão E eu já disse, mulher Você para de papo com nossos vizinhos Eles lá, você cá É muito melhor Cada um no seu ninho Quando eu lhe falar Quando eu lhe falar, vê se presta atenção Eu não sou seu moleque, não sou seu gabacho Eu não sou seu irmão Eu não sou seu irmão Você para de mim, você me maltrata Diz tanta besteira Quando eu durmo na cama, você de pirraça Vai dormir na esteira quando eu lhe falar Quando eu lhe falar, vê se presta atenção Eu não sou seu moleque, não sou seu gabacho Eu sou seu irmão Menina, você me maltrata Quando eu lhe falar, vê se presta atenção Eu não sou seu moleque, não sou seu gabacho Quando eu lhe falar Deixe mexer a pensar E se a mulher tem moto da Nara Eu não sou seu mateder Associa o rapaz Eu não sou sua irmã Quando eu lhe falar Me enganar Den induced europeus Eu não sou seu mateder Eu não sou seu mateder Eu não sou seu mateder Seu irmão Quando eu lhe falar De quem são as rosas atiradas da beira do mar sobre as ondas São pra rainha do mar De quem são as rosas atiradas da beira do mar sobre as ondas São pra rainha do mar Rosas brancas prometidas numa noite de luar Iemanjá ouviu a prece de quem estava a chorar Solução na areia sem poder se explicar Iemanjá entendeu tudo pelo clarão do luar Iemanjá entendeu tudo pelo clarão do luar Mas Iemanjá De quem são as rosas atiradas da beira do mar sobre as ondas São pra rainha do mar Ninguém sabe o que houve só eu posso explicar Esse alguém em desespero era eu que estava lá Atendido o meu pedido encantado voltei lá Atirei as prometidas rosas brancas sobre o mar Atirei as prometidas rosas brancas sobre o mar Iemanjá ouviu a prece de quem estava a chorar Solução na areia solução na areia sem poder se explicar Iemanjá entendeu tudo pelo clarão do luar Iemanjá entendeu tudo pelo clarão do luar Iemanjá De quem são as rosas atiradas da beira do mar sobre as ondas São pra rainha do mar Iemanjá ouviu a prece de quem são as rosas atiradas da beira do mar sobre as ondas São pra rainha do mar Ninguém sabe o que houve só eu posso explicar Esse alguém em desespero era eu que estava lá Atendido o meu pedido encantado voltei lá Atirei as prometidas rosas brancas sobre o mar Atirei as prometidas rosas brancas sobre o mar Iemanjá De quem são as rosas atiradas da beira do mar sobre as ondas São pra rainha do mar De quem são as rosas atiradas da beira do mar sobre as ondas São pra rainha do mar De quem são as rosas atiradas da beira do mar sobre as ondas São pra rainha do mar É homenagem a todo povo brasileiro A todas as menininhas brasileiras A vida da minha rapaziada Santa rainha do mar Em homenagem a todos os terreiros E a todos os malandros de todos os morros Vou curtir minha tristeza Muito longe de você Eu vou entregar meu branco Mas você não há de ver Vou curtir minha tristeza Muito longe de você Eu vou entregar meu branco Mas você não há de ver Não é vergonha eu dizer que choro às vezes Quando fico recortando O calor que tem seus beijos Vergonha é eu querer bancar o forte Trava a luta com meu peito Se por dentro tudo é morte Ontem chorei Quando vi você passar Toda alegre e satisfeita Tendo outra em meu lugar Ontem chorei Quando vi você passar Toda alegre e satisfeita Tendo outra em meu lugar Vou curtir minha tristeza Muito longe de você Eu vou entregar meu branco Mas você não há de ver Mas você não há de ver Vou curtir minha tristeza Muito longe de você Eu vou entregar meu branco Mas você não há de ver Não é vergonha eu dizer que choro às vezes Quando fico recortando O calor que tem seus beijos Vergonha é eu querer bancar o forte Trava a luta com meu peito Se por dentro tudo é morte Ontem chorei Quando vi você passar Toda alegre e satisfeita Tendo outra em meu lugar Tendo outra em meu lugar Ontem chorei Quando vi você passar Toda alegre e satisfeita Tendo outra em meu lugar Vou curtir minha tristeza Muito longe de você Eu vou entregar meu branco Mas você não há de ver Vou curtir minha tristeza Muito longe de você Eu vou entregar meu branco Mas você não há de ver Não é vergonha eu dizer que choro às vezes Quando fico recortando O calor que tem seus beijos Vergonha é eu querer bancar o forte Trava a luta com meu peito Se por dentro tudo é morte Ontem chorei Quando vi você passar Toda alegre e satisfeita Tendo outra em meu lugar Ontem chorei Quando vi você passar Toda alegre e satisfeita Tendo outro em meu lugar Ontem chorei, quando vi você passar Toda alegre e satisfeita Tendo outro em meu lugar Ontem chorei, quando vi você passar Toda alegre e satisfeita Tendo outro em meu lugar Ontem chorei, quando vi você passar Toda alegre está dispensa, tendo um outro em meu lugar Olha o boi da freguiça aí! Viva aí a do governador, minha gente! Alô, Vigão Júnior! Estamos aí, bolados! Suas memórias, suas memórias Quem lamento desfolhou Suplima história Que o tempo não apagou O Flora era dono da pesada Porque a noite era sua cor Só falava em pensamento Oh, quanto lamento Senhor mandou Mandou sim E a moça foi na onda Do negro abandá Senhor mandou Mandou sim E a moça foi na onda Do negro abandá Mas passou, mas passou o tempo Hoje não existe mais Do negro abandá O negro não se cala E a moça foi na onda Do negro abandá Suas memórias Suas memórias E a moça foi na onda E a moça foi na onda Do negro abandá 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 Senhor transformação Do negro abandá Do negro abandá Do negro abandá Senhor mantou A moça foi na onda Do negro abandá Do negro abandá Obrigado.